Há oito anos, Alice transformou o prazer em um grande negócio. É só eu clicar aqui e eu me torno só sócio. Uma informação sobre o chicote 118. Ai! Em 2012, Nova York foi invadida pela sexy delícia. Jungs, Brooklyn, Manhattan, Queens, você tem nada, alguma dúvida? Não, não, não. E agora é a vez de Paris ficar de pernas pro ar. Eu sou. Com nossos produtos, o prazer estará estampado no rosto de cada mulher deste país. Ah, o presente do Paulinho, eu comprei em Dubai. Alice, nosso filho cresceu. Ai, me assustei, tia. Dá coelho, limpa, tia. Lide com isso. Surpresa. Como é que é o nome da moça? O marketing não decidiu. Marta e quem? Será que é o nome do cafetão da moça? É assim que você conseguia trabalho com vida familiar? Trazendo a clarinha pra sexy delícia? E daí? Incensa, Alice. Chega a boneca que você encomendou. Boneca? Oba, posso brincar com ela? Não! De pernas pro ar, três. Alice, você é o Steve Jobs das Pepecas. 2019, nos cinemas.